Ok pessoal, agora, profissionando aqui, vamos fazer uma aula sobre o Microsoft Word pra vocês, tá? Trouxe aqui pra vocês a tela do Microsoft Word, é essa tela em azul que você está vendo aí, é a tela do Microsoft Word, né? Essa tela do Word, quando a gente abre, ela é, na verdade, ela é essa tela aqui, né? Aqui eu estou no mesmo Word, fiz uma cópia da tela aqui dentro pra você ver os detalhes sobre as ferramentas, tá? A gente vai falar disso agora. O Microsoft Word é um dos programas que vai cair aí no concurso de Jacoípe, Barro Preto e Itapé, certamente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esse programa agora, que é um programa importante pra uso no escritório. Se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhada aí, que vai te ajudar, tá bom? Olha só, aqui nós temos o quê? Nós temos a área de trabalho do Microsoft Word. Primeiro a gente tem aqui, ó, essa parte branca aqui, né? Ela é a folha A4. Normalmente, ela vem por padrão uma folha A4, ou seja, um papel A4, né? E aqui nós temos a régua, né? Você vê logo aqui acima, ó, você vai ter a régua. A régua, ela tá dividida aqui em duas partes. Você pode ver a parte mais escura e a parte mais clara, né? Aqui, ela tá indicando que o texto, quando você começar o texto, ele vai começar daqui pra cá, pra frente, né? Aqui, então, é uma distância de margem. É o que a gente chama de margem, né? Então isso aqui, ó, é a margem. E aqui é o papel, que tá incluída a margem, que a gente chama de área de trabalho. Área de trabalho. Dentro do papel, né? É o espaço, é o corpo do texto, que vai entrar aqui nessa parte. Então, quando você pega o Word, você vai ter isso aqui, né? Você vai ter essa área aqui, que é a área principal do programa, né? A folha. E essa folha pode ser trocada, né? Eu falei aqui que ela é o A4. Mas, você pode entrar aqui, ó, em inserir. Aliás, em layout. E aí, você tem aqui, ó, orientação, tamanho do papel. Normalmente, o padrão é A4. Mas, você pode escolher carta, ofício, que é maior. Tem vários outros papéis aqui, que você pode escolher. Ou até botar aqui em mais papéis. E aí, você escolhe em uma lista, mais papéis do que aparece ali, ó. Aqui também, dentro, você pode configurar a margem. Essa distância, né? Do texto para o final da página. Tanto mais esquerda, quanto mais direita. Mais superior, inferior. Tudo é configurado aqui. Configurou. Você pode definir também se a página vai ficar deitada ou em pé, né? Retrato. Olha isso, a visualização aqui, ó. Página em retrato, aí página em pé. Se você botar aqui, página em paisagem, é a página deitada. Botei a página deitada agora. Você vê que apareceu aqui, ó. Até mais coisa, né? Aqui eu fiz um print da tela e botei aqui dentro só para a gente estudar. Aí, a página aqui está deitada. Se eu diminuir o zoom, né? Ó. Eu vejo a página deitada. Tá? Então, vamos voltar aqui para a gente ver os detalhes. Você vê que aqui tem o zoom, ó. Da janela. Da tela. Deixa eu pegar novamente aqui a função desenhar. Vou botar agora em vermelho. Aqui nós temos, ó. O zoom. O que é o zoom? Esse mais e esse menos. Deixa eu até aumentar aqui no próprio zoom do próprio Word. Para a gente estudar o próprio Word, né? Espero que você esteja entendendo aí. Se tiver dúvida, deixa aí no comentário. Ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o zoom. Ele chama de zoom. O que é o zoom? É aumentar, né? A página ou diminuir. Mais ou menos. Ele tem o menos, diminui o mais, aumenta o tamanho da página, né? Traz a página mais para perto, né? Agora, essa barra aqui toda, ela recebe o nome, né? Essa barra toda aqui. Até o final lá, ela recebe o nome, né? Essa barrinha cinza. Eu estou falando dessa barrinha cinza. É a barra de status. Então, o Word vai ser cheio de barra, né? Barra de status. Aqui do lado, a gente já viu que tem aqui, ó. Tem na horizontal e tem na vertical. A régua. Para que serve essa régua? Para a gente medir o tamanho do texto que a gente vai fazer. Documento. Está vendo esse espaço em cinza? Aqui, ó. Espaço em cinza. Tem de um lado, tem do outro, ó. É onde a página fica dentro. Isso aí é a área. De trabalho do Word. Trabalho do próprio Word, tá? Não confundir com a área de trabalho do Windows. O Windows também tem uma área de trabalho, né? Aqui a gente está falando do Word. A área de trabalho do Word. Essa barra que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Esquece ela, tá? Essa aqui, essa última aqui, é a barra do próprio Windows. Não tem nada a ver com o Word. Aí, aqui para cima, nós temos aqui o que a gente chama de guias, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai ver a guia. A guia, ela vem assim, ó. Ela vem aqui. Aí, ela abre. Pronto. Apareceu a guia. De quê? De página inicial. Então, aqui, ó. Guia, página inicial. Se você clicar aqui, você vai para outra guia. Outras ferramentas. Parte de inserir. Até se eu clicar aqui no meu próprio Word, ó. Olha lá. Inserir, apareceu umas ferramentas. Página inicial é essa. Aí, aqui, isso aqui são as guias, né? Aí, só para você sacar uma coisa interessante, ó. Essas guias, elas não estão. Elas estão cheias de ferramentas, tá vendo? Essa aqui é a ferramenta colar. Essas ferramentas que eles cobrem no concurso, ó. Ferramenta copiar, colar, pincel. São as ferramentas. Se eu até ampliar mais, para quem tem dificuldade de ver, e tá numa tela pequena, vai ver melhor. Bota aqui maior. Do que que eu estou falando? Estou falando disso aqui, ó. Dessas ferramentas. Deixa eu apagar aqui. Começar de novo. Bora. Opa. Aqui é no delete. Então, aqui é assim, ó. Essas ferramentinhas. Elas estão todas bem organizadas. Deixa eu mudar aqui a... A ponta da caneta. Lápis, caneta, ó. Tá vendo aqui, ó. Ela está tudo bem organizada, ó. Tá vendo essa linha? Tem uma linha separando, ó. Os blocos de ferramentas, ó. Você tem aqui um bloco. Você tem aqui outro bloco. Tá vendo? E aí, aqui embaixo, ela tem uma descrição, ó. Esse bloco é o bloco de parágrafo. Aqui, essas ferramentas são relativas aos parágrafos. Aí, tem até a divisão entre eles. Tudo bem organizadinho, ó. Aqui é uma ferramenta. Aqui já é outro tipo. Então, aqui tem uns tipos de ferramentas, né. Por exemplo, essas aqui são de numeração. Marcadores numeração. Essas aqui são de alinhamento. Essa aqui já é de distância de parágrafos. Essa aqui é de recuo. Essa aqui é de organização. Botanho alfabética. Organização de parágrafos, preenchimento e bordas. Tá vendo? Tudo relativo a parágrafos, ó. Então, aí eu tenho que conhecer isso tudo? Sinceramente, você tem, cara. Você tem que conhecer. Se você não conhecer, vai ficar difícil, sabe? Nas provas de concurso, eles podem cobrar. Quando ele fala o Word, ele pode cobrar qualquer coisa disso aqui. O que eu quero que você entenda é que você tem essa organização, ó. Área de trabalho. Tá organizado em um bloco. Fonte. Tá organizado em outro bloco. Tá vendo? Ele começa aqui, termina aqui, é fonte. E aqui tem as ferramentas, ó. Negrito, itálico, sublinhado. Aí, taxado. Subscrito, subscrito. Texto maior. Aí tem várias ferramentinhas e as funções dela, né? Agora, quando você para, quando você bota o mouse em cima e para, ele diz o que aquela ferramenta significa. Por exemplo, vamos botar em página inicial. Bota aqui no negrito. Parei o mouse, olha lá. Ele já disse assim, ó. Negrito ainda dá, ainda dá o comando dizendo para que serve cada um desses comandos. Tá vendo? Por exemplo, se eu estou no texto aqui, eu estou fazendo um texto. Aí eu aperto, seleciono e aperto Ctrl N. Aí o texto vai ficar negrito. Se eu apertar Ctrl L, vai ficar itálico. Se eu apertar Ctrl S, vai ficar sublinhado. Então, aqui ele está tratando de quê? Ele está tratando dos atalhos. Muito importante nos programas de edição e tudo. Os atalhos. Então, aqui em cima, você tem uma outra barra. Essa barra azul, que ela está aqui, onde passa o nome documento 2. Essa é a barra de títulos. Barra de títulos. Ok? Barra de títulos. Aqui você tem... Está vendo esse conjunto de ferramentas aqui essenciais? Isso aqui, ó. É as ferramentas do menu arquivo. Então, aqui, ó. É menu, né? Diferente dessas. Essas aqui, inserir, desenhar, né? Design, layout. Vamos reunir todas elas e chamar de guias. Né? São as guias. As guias, quando você clica, aparece esse monte de ferramenta relativa a cada guia, né? Então, eu cliquei aqui na guia desenhar, ó. Aí vai aparecer as ferramentas de desenhar, ó. Se eu clicar aqui na ferramenta design, vai aparecer a guia design, vai aparecer as ferramentas de design. E como eu expliquei, todas elas estão organizadas em blocos, né? Que estão identificados pelo nome, logo aqui embaixo. Fonte, estilo, tudo identificado ali. Entendeu? É assim que o Word é organizado. Vamos descer aqui. Então, todos esses itens, eles estão organizados, eles têm nomes. E cada ferramenta tem sua função e maneira de usar. O que é que eu tenho que aprender no Word? Eu tenho que aprender no Word maneiras de usar, né? O que é mais importante aí, professor? Que você destacaria aprender? Aprender. É... Bota aqui, ó. Importante. O que é importante nisso tudo? Primeiro, é o que eu mostrei pra você agora, né? Conhecer o programa. Saber quais são as ferramentas do programa. Conhecer o programa. Conhecer as ferramentas. Conhecer a organização. Tudo isso eu falei nessa aula, né? Organização. Conhecer a organização do programa. Conhecer o que mais? Não menos importante. Os concursos cobram muito. Os atalhos. Os atalhos, né? Isso aqui tudo, pessoal, ó. Eu tenho uma apostila de informática que eu preparei. Inclusive com um dicionário da informática. E que vale a pena você adquirir por R$ 18,90. Vai ainda o guia da aprovação e vai a apostila de português. Adquire. Vale a pena. É 0279 aqui no final. Você fala comigo no WhatsApp, tá? E pede a apostila, tá? R$ 18,90. Aí você vai ter uma apostila de informática com todos esses detalhes. E aqui no canal já tem algumas aulas. Tem bastante aulas de informática já. Dá para você aprender alguma coisa aqui com a gente, tá? Eu vou fazer uma aula mais prática depois. É que eu não estou fazendo aulas muito grandes para não entediar demais. Mas dá uma olhada aqui no canal. E depois a gente vai fazer uma aula prática mostrando como escrever um texto. E como usar essas ferramentas que a gente viu agora. Algumas delas, né? E como usar os atalhos, né? Como usar os atalhos. Então, por enquanto é isso. Valeu, brigadão. Até a próxima.